Falando sobre o ser humano, mais especificamente sobre dignidade do ser humano. Assim falam os nossos sábios no tratado Brahot 6b, Kivamshenits tarechadam labriot panav mishtanot. Uma vez que a pessoa tem que recorrer às criaturas, alguém que não consegue ser autossuficiente, alguém que não consegue trabalhar e ganhar o seu próprio sustento, e ele tem que depender do favor, dos préstimos ou da esmola dos outros. No momento em que uma pessoa tem que recorrer às outras criaturas para a sua subsistência, para a sua sobrevivência, o seu semblante se transfigura. Se diz que isso se reflete até na própria cara da pessoa, como que ele embranquece, perde a cor da sua face, do seu semblante, ou seja, a pessoa fica envergonhada, ela fica constrangida. E isso se reflete até fisicamente na sua própria aparência, no seu próprio semblante. Não é uma coisa, não só que não é bonito, não é agradável, é constrangedor a pessoa ter que depender de outros. Quando isso acontece, de fato, acaba afetando a imagem da pessoa até fisicamente. Por isso também, afirma os nossos sábios no Talmud, Bababatra 100b, Uma pessoa deve fazer qualquer tipo de trabalho. O principal é que ele trabalhe e ganhe o seu sustento para não precisar depender das criaturas, para não precisar pedir favores aos outros. Uma pessoa não deve dizer, mas eu sou formado e diplomado nisso. Às vezes a pessoa pode ser um médico, pode ser um engenheiro, um advogado, mas o que fazer que naquele momento no mercado ele não consegue um trabalho na sua formação, na sua profissão? E talvez a pessoa tenta aqui, acolá, etc., e não encontra. Então, tem aqueles que vão dizer, não, eu estudei para isso, eu sou uma pessoa formada, diplomada, eu não vou me sujeitar a qualquer tipo de trabalho ou a trabalhos de uma categoria que parece inferior a essa que eu estava acostumado, ou da minha formação. Dizem os sábios, não, essa não deve ser a atitude da pessoa, que uma pessoa trabalhe mesmo em coisas que são estranhas a ela, mesmo tipos de trabalho que talvez ele nunca pensou se sujeitar, ele acha que ele é capaz de muito mais, porém, se há uma dificuldade de encontrar emprego ou de conseguir trabalho, o principal é que a pessoa esteja ocupada, empenhada, ganhando o seu próprio sustento e, dessa forma, mantendo-se independente, autossuficiente, sem precisar recorrer a favores alheios, sem precisar recorrer às outras pessoas. E essa questão é vista com tanta importância pelos nossos sábios, que assim também eles prescrevem no Talmud, tratado do Shabbat 118a, Mesmo que você faça do seu Shabbat um dia comum, então, qual a intenção dos sábios, o que eles estão se referindo aqui, num dia comum da semana, nós temos, em geral, duas grandes refeições, o almoço e a janta, para alguns, talvez, o café da manhã seja uma das duas importantes refeições, mas, em geral, são duas refeições. E é sabido que, no Shabbat, nós devemos ter três refeições em honra do Shabbat, não apenas duas refeições, mas também uma terceira refeição, isso para honrar o Shabbat, então, nós fazemos uma refeição adicional, que pode ser, não necessariamente é uma refeição completa, com prato quente, etc., mas fazemos, antes do final do Shabbat, uma terceira refeição. Então, o Talmud, lá, se refere a uma pessoa que tem recursos escassos, e ele tem recursos para manter duas refeições por dia, 14 refeições por semana, ou seja, que, mesmo no Shabbat, se depender dele mesmo, sem precisar recorrer à ajuda alheia ou comunitária, ele pode fazer, com seus próprios recursos, duas refeições, mas, daí, ele não vai poder cumprir com a terceira refeição no Shabbat, ou ele não vai poder cumprir, não vai poder comprar manjares para o Shabbat. Talvez a sua comida, mesmo no Shabbat, nas refeições que ele fizer, vai ser a comida simples, o pão de cada dia, ou a coisa simples, mas, mesmo assim, dizem os nossos Shabbat, por mais que é uma mitzvah honrar o Shabbat, ter deleite e prazer no Shabbat, comer melhor, manjares e etc., uma refeição adicional, mas se a pessoa não tem condições disso, então, nesse aspecto, se diz a ser Shabbat, hachol, faça o seu dia de Shabbat, como se fosse um dia comum, mesmo sem comer coisas especiais, mas não dependa das criaturas, não recorra à ajuda de fora. Se você pode se manter de forma autossuficiente e independente, mesmo fazendo a coisa de forma simples, mesmo que, talvez, falte no prazer do Shabbat, no adicional, mas faça assim para não precisar recorrer a criaturas, isso é mais importante.